Olá amigos, vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês, tá? Fazer o último aí, dessa noite, né? Dia já, né? Porque é uma hora da manhã. Bom, aqui pessoal, vocês vão se inscrever na página deles. A primeira coisa, tá? Se inscreve aqui, não esquece. Aí tu vai seguir no Telegram aqui, nos dois, ó. Tá? Vai se inscrever aqui, nos dois Telegram deles, ó. Adicionar o... No Facebook deles, ó, tá vendo? RockCoin, RockerCoin. Tá? Compartilhar esse post aqui também no Facebook. Isso aqui, ó. Compartilha isso no Facebook. Siga a página do RockCoin no Instagram, tá? Segue eles. Tu vai botar o endereço de e-mail. O que tu vai se inscrever aqui, ó. É a mesma coisa, né? Lá. Aí tu vai botar o endereço de e-mail que você se inscreveu lá, naquele começo lá, no primeiro, tá? Insira seu código de referência. Eu vou deixar o meu. É um código mesmo, tá? Eu vou deixar um códigozinho de número pra vocês, tá? Ó, inseriu o código errado, você comprometerá o recebimento de seu estoque, tá? Então, eu vou deixar o meu. Ó, aí quando vocês clicar no link, já vai aparecer o códigozinho. Vocês pegam, vai abrir a página dele, né? Vai abrir a página dele e o códigozinho vai estar no meio. Vocês já pegam o código, deixa no bloquinho de notas pra fazer isso aqui, tá bom? Aí, você vai digitar esse endereço aqui de carteira, tá? Digite no visual de Telegram, aqui. Você já fez os dois Telegram. Digite seu link de perfil do Facebook, porque você já fez eles lá no começo, entendeu? E digite o link do perfil do Facebook também, né? É, também. Eu falei, digite seu nome de usuário do Instagram. Mas aí, tu vai no Instagram, né? Como tu já fez lá, tu não precisa ir. Então, tu só bota o nome de usuário do Instagram e envia. Quando você enviar, vai aparecer aquilo lá que vocês viram lá, né? No final do formulário, tá? Vocês vão separar isso aqui, salvar aqui, ó. Deixa aqui, salvo. Que é pra vocês... Que toda semana, eles vão fazer a mesma coisa. Tem o sorteio de moeda de novo, entendeu? Então, vocês deixam aberto em algum lugar que vocês vejam. Que toda semana vai ter distribuição de tokens, aí. Então, fique esperto com esse iDrop aí, tá? Ó, Rocker Coin, ó. iDrop, fica esperto com ele aqui. Pode ser que... E vai longe, né? Valeu, pessoal. Agradeço. Fui.